Ele já está no palco, senhoras e senhores, Nelson Freitas numa versão arrojada de um dos maiores êxitos da carreira, com os Diodara Bands. Yeah. Nelson. Ela é a miúda mais linda que eu já vi na minha vida. As curvas dela me fazem enlouquecer na hora. Quando ela me toca, ela me domina. Ela me fascina com um simples beijo na boca. Ninguém me engana que tu és a miúda que me faz sentir calor, Sentir amor, sentir viver. Podem falar o que quiserem, mas eu não me importo. Contigo eu sei que eu vou mais além. Essa miúda é linda. Ela me faz fazer coisas que nunca fiz na minha vida. Linda. Estou a gostar de fazer coisas que nunca fiz por ninguém, não. Eu não me importo, se ando a gastar à toa. É só com ela que eu vejo a minha vida numa boa. Ela é tão bonita. Ela ilumina a minha vida. Só tem um jeito de saber, vou-te apontar um feliz. Ninguém me engana que tu és a miúda que me faz sentir calor, sentir amor, sentir-me bem. Podem falar o que quiserem, mas eu não me importo. Contigo eu sei que eu vou mais além. Essa miúda é linda. Ela me faz fazer coisas que nunca fiz na minha vida. Ela me faz fazer coisas que nunca fiz por ninguém, não. Ela me faz fazer coisas que nunca fiz na minha vida. Lida. Lida. Oh, não. Estou a gostar de fazer coisas que nunca fiz por ninguém, não. 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 Nunca fiz por ninguém, não. 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 Eu não capisco ninguém